Como é recuperar a conta do Google com verificação em duas etapas ativada 2024 e para você entender bem esse vídeo não perca nem um segundo assistir até o final sem muita enrolação sem muito blá 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 vamos ouvir aqui você já tem que ter uma conta com nível prata ou ouro para recuperar sua conta do Google que tem a verificação em duas etapas só esse método mesmo. Começou um pouco adiantado eu vou deixar aqui nos cards um vídeo com o passo a passo completo você só vai clicar no protocolo de detalhes depois que receber o primeiro contato do Google e no caso desse vídeo eu já recebi a mensagem do Google também o segundo contato é a mesma e qualquer dúvida que ficar pode deixar a mensagem que estarei respondendo aqui já tem a minha conta que ela já tem um nível ouro né mas você tem uma conta que seja nível prata também já consegue fazer reclamação então eu tô bem adiantado aqui eu vou vir aqui ó aqui nessa parte vocês podem ver que tem uma reclamação em análise pelo fornecedor então o passo a passo é esse aqui ó vou mostrar para vocês ao vivo aqui ó clica aqui no protocolo aí você vai descer aqui ó e aqui você vai vir em detalhes eu dar um clique aqui e aqui vocês podem ver que eles mandaram em formato de PDF algumas ações que que a gente tem que tomar então a primeira é esse link aqui ó você vai selecionar aqui ó e HTTPS até o IAE aqui ó tá vendo E aí vai dar um copiar aqui ó e aí você vem nessa janelinha também no celular é possível possível também dá um clique no sinalzinho mais para abrir uma nova janela então você vai colar aqui ó o Lu ele aparece aqui dá um clique em cima ó e aqui você vai começar o seu passo a passo vai inserir o e-mail a ser recuperado bom então aqui você tanto no celular quanto no computador você vem nessa outra janela aqui onde tá o PDF dá um clique aqui e você observa que aqui eles pedem para inserir o seu e-mail a ser recuperado e clicar em próximo é o que eu vou fazer então agora eu tenho que clicar nessa outra janela aqui do passo a passo e vou ter que inserir o e-mail aqui após você inserir o seu e-mail você vai clicar em próximo aqui ó dá um clique aqui pode ver que estão falando que é para não preencher a senha mesmo que seja solicitado clique direto em tentar de outro jeito é isso que nós vamos fazer vou clicar simplesmente no tentar de outro jeito e aqui pede preenche o e-mail de contato e clique em próximo então logo de cara vou voltar aqui para vocês verem aparece dessa forma aqui né não tem essa opção então vou clicar aqui ó tentar de outra maneira de fazer login para ver se aparece esse e-mail tentar outra maneira agora sim apareceu aqui para mim inserir um e-mail para poder entrar em contato é isso que eu vou fazer agora então aqui após você ter inserido o seu e-mail para contato você vai clicar em próximo aqui eu já inseri o código vou clicar em próximo e a frase correta que tem que aparecer aparecer para você essa aqui ó não foi possível fazer login agradecemos por confirmar que você pode acessar o endereço de e-mail de contato fornecido então aqui já concluímos a primeira etapa então dou um clique aqui em consumidor para voltar para essa página aqui e agora nós vamos concluir essas três etapas aqui ó depois disso nos informe por aqui no c gov que é consumidor gov aí vem um dois e três você preencher o formulário do link que enviamos foi justamente esse passo a passo que acabamos de fazer qual o e-mail a ser recuperado qual foi o e-mail de contato fornecido eu vou selecionar tudo isso aqui ó tá vendo vou copiar dei um copiar aqui vou descer um pouco aqui agora eu clico fora dessa janela aqui cliquei fora e interagir com fornecedor e aqui você pode ver que gerou aqui um campo de descrição então então você vai clicar dentro e vai colar aqui ó botão direito você cola tudo isso aqui vou dar um clique aqui aqui após a interrogação aqui você dá um espaço mesma coisa aqui ó uma margem tá vendo desce um pouquinho aqui pode ver que eu já posso colocar um erro de resposta em cada uma dessa aqui então aqui já tem um erro de resposta para cada uma dessas perguntas aqui ó tá vendo todas as três então eu tenho agora que responder você preencheu o formulário do link que enviamos e eu vou colocar sim pode ver que respondi aí e aqui eu eu já coloquei o e-mail a ser recuperado também e qual e-mail de contato também coloquei aqui feito tudo isso é muito importante que vocês dêem uma conferida se tá tudo correto aí você vai vir aqui ó e vai clicar aqui em confirmar tava filmando a tela do computador agora estou aqui no celular então o link que ele enviou é mais ou menos assim ó você vai clicar aqui redevindo em 100 vai seguir o passo a passo tem toda toda a orientação aqui onde eles pedem para você atualizar suas opções de recuperação de senha e mais uma etapa aqui para proteger sua conta que você vai atualizar as suas informações e você só vai conseguir receber esse link de redefinição de senha para recuperar sua conta do Google com verificação em duas etapas ativadas se você tiver colocado corretamente aquele segundo campo de descrição onde ele pede para você falar tudo que você sabe sobre a sua conta se você tiver feito tudo certinho você vai conseguir receber esse link de redefinição de senha esse link de redefinição de senha você recebe através do segundo contato do Google mas se você tiver inserido naquele segundo campo de descrição corretamente o que você sabe sobre sua conta e desde que saiba é claro né não só essas informações mais informações também dentro dessa reclamação tudo isso eu faço daqui você pode também receber um suporte aqui do canal assistindo vídeos aí clicando na imagem ilustrativa aí do botão Valeu e deixe também a sua dúvida para esse suporte você faz a contribuição lá no canal com valor superior a 15 reais e você terá todo um suporte aqui eu sempre trago conteúdos semelhantes a esse se você gostou do vídeo deixe like inscreva-se no canal ative também o sininho de notificações para receber os outros vídeos e até o próximo vídeo fui valeu